Fui back boys, com a última lista de tipos pra gente se despedir de Galar, e hoje vai ser o tipo dragão. Não vai ser minha última lista, eu devo fazer um top 10 melhores no geral, mas essa eu devo deixar pra postar no dia 17, que é o último dia de Sun Moon, de Sun Moon, de Sword Guild, porque a Scarlet Vale te lança 18. Na verdade, Scarlet Vale te lança pra 17 quem mora na Austrália, né, ou pra quem for comprar, comprar não, mas pra quem usar a versão alternada do jogo, se vocês me entendem, né. Então, não acreditem na conversinha de outros youtubers que, ô, eu comprei na Austrália, não, eles estão usando formas ilícitas de jogar o jogo, tá bom, tipo. Eu falo isso porque eu sei que não tem mais coisa pra você comprar na Austrália, a não ser que você vá direto na Austrália comprar. Eu já tentei comprar na eShop a Austrália pra eu streamar mais cedo e não tem como. Então, eu tenho 90% de certeza que a maioria que vai estar streamando dia 17 tá usando a versão alternada, mas eu não posso garantir porque eu posso ser processado por isso. Mas, enfim, o vídeo não era pra falar sobre isso, mas eu quis falar. Mas, enfim, eu vou começar com a meninações honrosas, deixa só o like do vídeo, se vai no canal ativar o sininho, comentar o pegajamento, etc. E tá um buzinaço enorme aqui na minha rua, então, perdão se vocês estiverem ouvindo, eu até fechei minha janela aqui pra abafar um pouco o sono, não sei se abafa muito. E, meninas honrosas, eu vou começar primeiro com o Salamence. A Salamence ganhou um monte de coisa boa nessa geração. Ele ganhou dois stabs voadores muito bons. Muito bons entre as, né? Ele ganhou dual gigbit físico e hurricane especial. E ele ganhou heavy duty boots, que faz com que o Mence entre em campo com mais facilidade. E isso prova como que o Power Creep de Galar e como que dragões não são tão bons assim atualmente. Porque Mence foi um pokémon que já foi banido na Smogon e já foi top tier no passado. E ele ganhou um monte de coisas boas e hoje ele nem sequer é útil. Ele não é bom em overused, mesmo com esse buff enorme que ele ganhou lá. E, como eu já falei, o parte disso é o Power Creep, tem pokéons muito mais poderosos que o Salamence atualmente, principalmente do tipo dragão. E o segundo motivo é que dragão, eu particularmente acho que é um péssimo tipo ofensivo. Defensivamente, eu acho que dragão é excelente. Porque você só é fraco contra gelo e fado e você tem um monte de assistências muito boas, como fogo, grama, elétrico e água. Mas, ofensivamente, dragão não compensa. A não ser que você tenha, sei lá, 150 bases pro ataque e tenha Drekomitor. E, mesmo assim, às vezes nem compensa. Porque se a gente for ver, Latios tem quase isso. Cultivar specs e ninguém usa Latios. Então, mostra que o dragão ficou muito ruim. Mas eu coloquei como esse amoroso porque ele ficou excelente pra Anderuza. Em Anderuza, de longe, eu diria que top 5 melhores pokémons daquela tier. Só que eu diria que Salamence defensivo é o melhor set. Ruxi, Defog, Reddury Boots, etc. Porém, de vez em quando, obviamente, tem o set Moxie com Scarfa, com Dragonense, que mostra que o Salamence vai ser de versátil. E, spoiler, ele vai ganhar duas paradoxes em Scarlet Violet. Quem sabe isso ressuscite Salamence. Porque Mega Salamence é, de longe, um dos melhores pokémons do jogo. Até mesmo acima de lendários restritos. Mega Salamence é muito melhor que muitos restritos. Mas Salamence regular ficou muito pra trás. Então, se o Paradox Mence for um novo Mega Mence, ou quase nível Mega Mence, vai ser muito bom pro Mence. E, por isso, eu vou colocar ele aqui na menção rosa. Segundo a menção rosa, eu vou colocar Reddrago. Parece meme colocar Reddrago aqui, mas, por incrível que pareça, Reddrago não é ruim. Ele é tipo um Redlec, só que mais lerdo, porém com um tipo defensivo bem melhor. E o único problema do Reddrago é, basicamente, o fato de que fadas existem. Principalmente Tapu Fini, porque Dragon's Maul, junto com Dragon's Energy, é uma coordenação tão forte. A prova disso é que esse foi até o lado VGC, ao lado de pokémons que lidam com Tapu Fini. Mas o problema é que o Terreno da Fini é tão forte que Reddrago acabou não conseguindo resultados assim tão bons. Mas ele chegou a top 8 de regionais e também da Players Cup. E, em termos de baixo da Smog, ele é decente até. Reddrago não é ruim, mas, infelizmente, fadas são muito poderosas. Mas o dia que fada, por algum motivo, deixar de ser bom, Reddrago vira fenomenal. Então, por isso, eu vou colocar ele aqui na menção rosa. E a última menção rosa que eu vou colocar, eu realmente não sei qual pokémons que eu posso citar, porque todos os pokémons que eu queria citar na menção rosa eu já citei. Então, eu vou citar um que eu não citei em nenhuma outra lista, mas que eu não sei se eu deveria citá-lo. Não, eu acho que são dois. Eu estou entre citar Duraludon ou Gudra. Eu acho que eu vou citar Gudra. Eu vou citar Gudra aqui na menção rosa, porque Dynamax Gudra foi bom no VGC pré-DLC. Ela, inclusive, ganhou uma fase classificatória. Uma fase regional da Players Cup. Eu acho que foi da latã, se eu não me engano. É uma combinação de Dynamax Gudra com weakness policy, com o Fida do Dream Kiss. Ela é imune a grama com o Cep-Cipro, que é muito bom que você vira um counter de Vinosaur, já que você não pode levar esse pau da Ivan e Lash. E ela tem um book muito bom para lidar com Charizard, mas, infelizmente, Gudra só apareceu naquele, nesses... Na verdade, só na Players Cup. Não, ela apareceu no regional também. Se não me engano, ela foi vice ao campeão de um regional. Mas, enfim, ela só apareceu nesses torneios e depois nunca mais a gente viu Gudra. Mas a gente sabe que Rissu e Gudra vai estar em pau deia e, quem sabe, isso faz Gudra ser uma boa pseudo-lendária, né? Porque, se eu não me engano, o Gudra é a pior pseudo-lendária que a gente tem, não? Não? Ou tem algum pior do que Gudra? Eu acho que o Gudra é a pior, de fato, porque como o é bom. Principalmente na Ismogon. Eu acho que o Gudra é a pior pseudo-lendária. Eu ia falar que o Flygon é o pior, mas o Flygon é a pseudo-lendária. Enfim, vocês sabem que eu sou hater de Flygon. Mas, é, eu coloquei o Gudra aqui na menção rosa. Ah, eu pensei em colocar o Duralon, mas... Embora o Duralon tenha sido muito bom a pré-DLC de Sword Shield, ele não chegou a ter um desempenho tão bom quanto o Gudra, se eu não me engano. Na verdade, minto. Ele ganhou um regional também, numa equipe com o Drekovich, o Encycote e Sylveon. Mas, enfim, a menção rosa pode ser tanto o Gudra quanto o Duralon. Mas, eu resolvi colocar o Gudra, que o Gudra é pura Dragon. Então, caso você esqueça, pode colocar Duralon no lugar de Salamence. Não acho isso injusto. E, enfim, vamos para o quinto lugar da lista. No quinto lugar da lista, eu vou colocar Dragonite. Eu propositalmente não citei o Dragonite na lista voadora, porque eu queria colocar o Dragonite no top 5 dessa lista. E Dragonite está aqui, porque o Dragonite ficou fenomenal na Smogon, simplesmente com o ganho de Havidori Boots. Porque você combina Havidori Boots com muita scale, e você tem um Pokémon defensivo com pressão ofensiva tão bom. Já que o tipo do Dragonite permite que você cheque Cartenas, cheque Hillaboomers. A Relavou o nome, mas eu gosto de Havidori Boomer. Eu faleci com ele, inclusive. E você tem uma boa pressão ofensiva também. Você tem acesso a Dragon Dance, a S-Punch, Earthquake, Fire Punch, a Flamethrower. Eu já vi gente usando Waterfall Dragonite. Eu não lembro exatamente para que que é, mas eu vi gente usando isso em um torneio, inclusive. E além disso, o Dragonite tem excelente um Vipu de suporte. Ele tem Rush, Defog e Hillbell. E é o único Pokémon viável em Overused atualmente que tem essa combinação. Porque Zaptos tem Rush e Defog, mas ele não tem Cleric. Que para quem não sabe, Cleric são golpes, é como o pessoal chama golpes como Hillbell e Aromatherapy. A Dragonite é o único que tem essa combinação. Medebas não tem, Zaptos não tem, Monsters não tem. Então isso deixa o Dragonite bem especial. E além disso, tem o fator do Multiscale, que permite que você basicamente não seja nocauteado por nada, a não ser o Evile, que obviamente passa com o Triple Axel, ou alguma coisa insanamente forte te dando o Critical Hit. Então, yeah. Eu só não coloco ele mais acima da lista, porque no VGC Dragonite foi bem inútil. Ele só apareceu numa equipe meme de Aquajet Dragonite ao lado de Colossal. E isso só funcionou porque Dragonite tem a Inner Focus, que foi bufado em Galar. A Inner Focus não permite dele levar flinch, e também não permite dele levar intimidate. Enfim, então por isso eu vou colocar a Dragonite em quinto lugar na lista. Em quarto lugar na lista eu vou colocar Garchomp. Garchomp é de longe um dos melhores pontos do jogo. Inclusive eu fiz um shorts falando sobre ele. E eu tava pensando em fazer um do Gengar também, pra Halloween, mas acabei perdendo o time. Mas talvez eu faça o futuro. I don't know. E, yeah, Garchomp é um insulente focando na metade da Smogon. Bastante pressão ofensiva com scale shot, sword stance, e seus stats ofensivos. E é um dos melhores pontos defensivos também, por que me pareça. E o mais engraçado é que, tipo, o Chomp defensivo é bom simplesmente por ter status bons. Porque ele não tem rush que o Flygon tem. E o Flygon é terrível. Seria tão incrível se o Garchomp tivesse, sei lá, a Shore Up ou o Slack Off. Enfim, o Garchomp ia ficar muito mais forte se tivesse isso. Porque as duas únicas coisas que o Flygon tem de bom que o Garchomp não tem é pivot com U-turn e recuperação de HP. Obviamente o Dragonense também, mas eu já falei isso várias vezes. Dragonense e Sword Dance são dois golpes bem diferentes, tá ligado? Não quer dizer que um Pokémon tendo Sword Dance ele vai ser pior ou melhor do que um Pokémon com o Dragonense. As funções vão ser diferentes. Talvez o Garchomp com o Dragonense não fique tão bom quanto ele com o Sword Dance e vice-versa. Vocês têm que ter isso dentro da sua mente. A Dragonense é melhor pra Sweep e o Sword Dance é melhor pra Wallbreaking. Então, yeah. Por isso eu não considero tanto dragão ser Dragonense. Mas U-turn e Rush seriam duas coisas muito boas para o Garchomp de fato. Mas, enfim. Eu sei que essa lista fala dos 5 melhores e por algum motivo eu tô falando do Flygon. Mas eu quis citar as diferenças entre Flygon e Garchomp. E por isso o Garchomp tá em 4 lugares na minha lista. Terceiro lugar na minha lista eu vou colocar Dracovic. Porque eu falei na minha trilha de água. Dracovic é simplesmente... E ele foi relevante nos dois formatos. Principalmente na Smog, a ponto que ele foi banido. E ele é usável em Ubers, mas ele é meio consistente por causa da speed dele. Você precisa de bastante speed control pra de fato ele funcionar. Ou seja, você tem que usar ele com o T-Wind, com o E-Bisual e o Tricker 1. E não só arquitipos assim tão poderosos assim. Mas, mesmo assim, eu acho que Dracovic merece estar em terceiro lugar nessa lista. Pelo tão impactante ele foi engalar. E em segundo lugar, o pessoal vai achar meio polêmico. Mas em segundo lugar eu vou colocar Eternatus. Porque em primeiro lugar eu vou colocar Dragapult. Em questão de um contra o outro, obviamente Eternatus é superior. Mas eu resolvi colocar Dragapult primeiro e Eternatus segundo. Porque Eternatus foi muito bom em Ubers da Smogon. Mas em Ubers VGC esse Pokémon foi apenas usável. Ele chegou a, se não me engano, ganhar um regional em algum país da Ásia. Eu não lembro qual exatamente foi. Que teve a combinação de Dusclops, Sedlec, etc. Inclusive eu acho que eu usei essa equipe no canal. Mas foi só isso que o Eternatus fez. Depois ele não fez mais absolutamente nada. E o problema do Eternatus é tipo... Vocês vão odiar que eu vou falar, mas tem que ser dito. Porque parece nóis, Nero. É Zazen e Crownite. Porque ambos têm a mesma função, lidar com o Dynamek. Só que Zazen é muito mais forte do que Eternatus. Por causa do tipo, dos stats e da habilidade. E Eternatus, por algum motivo ele não tem Levitate. Eu acho isso tão idiota. Porque ele claramente levita. A Pressure não é uma habilidade ruim. Principalmente pra Ubers da Smogon. Porque você, o Aleia, o Outerspot e o Kyogre. Mas, talvez se ele tivesse o Levitate, ele seria, sei lá, um pouco melhor. Porque no final do VGC de Galar, Ground-types ficaram muito fortes. Tanto é que, se eu não me engano, a equipe vice-campeã... Não, a equipe vice-campeã tinha dois Grounds, eu não lembro. Mas, afinal, tinha dois Grounds. Tinha Ground de um lado e Gastron do outro. E o Arquitipo Double Ground, com Ground, Gastron e Kord só, era bastante poderoso também. Então, se Eternatus tivesse o Levitate... Tipo, vocês vão achar que é polêmico, eu vou falar. Que é incoerente e tal. Mas, se o Eternatus tivesse o Levitate, talvez ele seria melhor do formato VGC. Porque tinha tantos Ground-types bons, seduzados. E eu não tô falando só em questão de ser bom a Levitate pra ele. Mas, tipo, coerência. Eu acho que ele claramente tinha que ter Levitate, pela maneira que ele é. Mas, enfim... Tanto é que Kyogre também levita, né? Tipo, o Sprite dele, ele claramente tá levitando. Mas, eu acho que o Eternatus tinha que ter Levitate. E ia ser muito bom, de fato. Que ele ia ter uma fraqueza mesmo. Se ia ser só fraco contra o Psiclo. E, obviamente... Tipo, pra deixar bem claro... Eternatus tem status ofensivos. Então, se ele não tivesse Levitate e tivesse, sei lá... Interpreted Sword especial. Ou tivesse Adaptability, ele seria incrível também. Então, tipo... Levitate não é a melhor habilita dos tempos. Mas, Levitate ajuda alguns pokémons, de fato. Mas, Adaptability e Interpreted Sword especial seriam bem melhores. Sheer Force eu acho que não. Porque não tem nenhum golpe dragão que você busca com Sheer Force. A não ser que você use Dragon Breath ou Megalore. Que, por que pareça, usaram isso no torneio da Smogon. Enfim. E, em primeiro lugar, eu vou colocar Dragapult. Porque eu acho que, de todos os dragões, ele foi o mais impactante. Porque ele foi o único dragão que foi útil nos dois formatos. E foi o dragão que conseguiu sobreviver desde o começo do meta. Ele foi bom pré-DLC. E é bom até hoje. Obviamente que, no VGC, ele basicamente sumiu. Mas, Zassia Crownit e Cineror estão, tipo... Difícil o Dragapult sobreviver. Então, não é culpa dele. Mas, na Smogon, se vocês podem ver. Se vocês acompanham, o Dragapult ainda é um dos melhores pontos do jogo. E, por isso, ele vai estar aqui em primeiro lugar na lista. E, é. Esse foi o último vídeo. Da nossa série. E, é. A única coisa que eu posso dizer é... Adeus, Galar. Eu... Eu não vou falar que eu vou sentir falta. Mas, também não vou falar que, tipo, vai tarde. Porque, eu realmente acho que Galar não foi uma região ruim. Obviamente, poderia ter sido melhor. Mas, também poderia ter sido pior, tá ligado? Poderia ter sido o Saemun. Eu, sei lá. Eu, realmente, acho que o Saemun foi pior. Tá certo que o VGC-17 foi bem divertido. Mas, depois disso, o Saemun só foi queda baixa. Mas, é. Só a minha opinião. Talvez eu faça um vídeo à parte falando sobre isso. Se vocês estiverem interessados. E, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtir, deixe o like só pra mais. Se deixe comentar o pegajamento. E, até o próximo vídeo. E, lembrando que o último vídeo dessa série mesmo. O top 10 da Deposição do dia 17. Então, é. Falou-se.